A morte dele não é nada comparado ao que tenho reservado para o resto da humanidade. Tudo porque você foi covarde e teve medo de usar a Excalibur quando teve a chance. Os seus dois pais sentiriam vergonha. Vem até mim. Vem até mim. Vem. Vem. Aaaaaah! Aaaaaah! Você é tão lindo. Agora você vê que nascemos pra reinarmos juntos. Arthur foi apenas um homem qualquer. Nas mãos dele, a Excalibur era um instrumento de morte. Mas nas suas, você pode construir um mundo novo. Um mundo melhor pra toda a nossa espécie. Meu Senhor.